O indivíduo segundo Soren Kikker. Mediante a categoria do indivíduo, o Kikker lhe ataca o sistema hegeliano e a forma lógica como ele queria explicar racionalmente todas as coisas. Descartando o hegelianismo e o seu panteísmo de que tudo seja Deus. O Kikker é um cristão, ele consegue pôr a salva e a causa do cristianismo. E dentro do cristianismo, o filósofo adquire um valor absoluto. O indivíduo é a categoria pela qual deve passar, do ponto de vista religioso, o tempo, a história, a humanidade. Então o indivíduo é a categoria principal, o conceito principal da filosofia do Kikker. Lembrando que o indivíduo, na filosofia hegeliana, ele era dissolvido num sistema, um sistema que não havia espaço para a liberdade, para a individualidade. Um sistema que funcionava de acordo com o espírito absoluto, um nogos, uma razão que regia toda a realidade. Então com esta categoria, o indivíduo, quando aqui tudo era sistema sobre sistema, eu tomei como mira o sistema e agora não se fala mais de sistema. Então ele quer tirar o indivíduo do sistema, onde o sistema mata o indivíduo. Depois isso vai acabar também, de alguma forma, sendo subtraído. Ou o próprio indivíduo, na perspectiva, por exemplo, do Foucault, vai morrer também. A morte do indivíduo, a morte do sujeito, por quê? Porque ele pensa em estruturas, estruturas onde o sujeito não tem como, o indivíduo não tem como se manifestar. Ele acaba ali se envolvendo em redes e nessas redes ali ele é dissolvido. E ele é desintegrado, o indivíduo ali, ele é atomizado e perde a sua potência, a sua força, o seu valor. É a biopolítica que nos controla. Mas por que ele tenta preservar esse indivíduo diante do sistema que o Hegel tentou instalar, ou tentou explicar a realidade? O indivíduo com essa categoria subsiste ao Cae, ao Cae a causa do cristianismo. A existência, diz o que, corresponde à realidade singular. Há um indivíduo, um homem singular, não tem certamente uma existência conceitual. A filosofia se interessa pelos conceitos. Ela não se preocupa com o existente concreto, com a existência. Depois o existencialismo vai tentar resgatar isso. Que somos eu, ele e tu, em nossa repetiva singularidade. A filosofia ocupa-se do conceito de ser humano, de homem, do homem, do ser humano em geral. Mas a minha também, ela ocupa, além disso, também da existência. A existência, na verdade, não é um conceito, ela é vivência. E se no mundo animal a espécie é superior ao indivíduo, no mundo humano, justamente por causa do cristianismo, o indivíduo é superior à espécie. Além da existência, que por sua vez é uma graça de Deus, que Cristo instituiu para ser homem, para ser humano, relaciona-se como indivíduo com Deus, você individualmente com Deus. Essa categoria, o Kikar ligava a sua importância de pensamento. O indivíduo é e permanece a âncora que deve frear a confusão panteísta, e permanece o peso com o qual podemos reprimi-la. E ainda, se eu, confesso o Kikar, tivesse de pedir uma epitáfora para a minha sepultura, pediria apenas aquele indivíduo. Mesmo que agora essa categoria não seja complementada, ela será a seguir.